Uma mulher foi presa depois de agredir o marido com uma faca durante uma discussão. Vou conversar com a Danúbia de Souza que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso aí na região do Vale do Itajaí. Oi Danúbia, bom dia para você. Olá Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Essa ocorrência aconteceu na madrugada de domingo na rua Gisela Michel, no bairro Velha, aqui em Blumenau. Segundo informações da polícia militar, eles foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica. Quando chegaram ao local, encontraram um homem de 31 anos de idade, deitado no chão com ferimento no braço. Ao ser interrogado ali pelos policiais, ele disse que houve uma discussão na casa dele e que ele foi agredido pela mulher com um golpe de faca. Resultado, ele foi encaminhado para o hospital, aqui em Blumenau, e a mulher de 36 anos de idade foi encaminhada para a central de polícia para os procedimentos legais. Ela foi presa em flagrante. Ela disse para o delegado que agiu em legítima defesa para se defender do marido. Agora é esperar o resultado da justiça. Se eles vão enquadrar isso como legítima defesa ou se ela vai responder pela agressão. Ela é 36 anos de idade e ele, 31 anos de idade, foi encaminhado para o hospital.